Oi, sociedade! Como se vestir elegante com peças de departamento? Esse quadro tá sendo o mais pedido do canal e hoje é uma curadoria especial C&A. Confesso que eu já fiz Renner, Zara, esse é o terceiro que é C&A, esse foi o mais difícil de todos pra poder garimpar, tá? Dos dois outros sites. Não por conta da forma de navegar, mas as peças em si tem que ter um olhar muito diferente. Inclusive, antes de eu começar essa gravação do vídeo de hoje, né? Eu separei todos os looks e etc. E eu fui responder os comentários da última curadoria que foi para a Zara. Lembrando que eu faço totalmente, né? Por minha conta, isso não é uma publicidade. E aí eu vi um comentário que me chamou muita atenção, que foi Por que você não traz nada de estampa? Por estratégia, quando a gente compra em loja de departamento, Quanto menos ficar destacado aquela estampa de que é daquele departamento, Maior a chance de você não esbarrar com alguém com o mesmo look que você. Porque uma coisa é você estar com uma blusa de botão branca, Ela pode ser de qualquer lugar. Outra coisa é você estar com uma estampa que foi exclusiva, C&A, Zara, Renner. A probabilidade de você chegar num ambiente e ter uma pessoa com a roupa igual a sua É altíssima. E quando a gente fala de massificação de imagem, A gente dá uma empobrecida, estrategicamente falando, na nossa imagem em si. Então, vai comprar em peças de departamento? Compre estrategicamente, não só pensando em tudo que eu trago dentro de modelagem, Caimento, preço versus tecido, mas também evite peças que são caricatas daquela coleção. Porque você vai chegar num ambiente e a probabilidade de ter uma pessoa Com a mesma peça que você é muito alta. Se você não se importa com isso, tudo bem. Mas dentro de looks elegantes, eu acredito que correr disso é a melhor estratégia. Vamos começar com os nossos looks intencionais, Que eu separei hoje pra você, porque essa é elegante com peça de departamento. Primeiro que eu separei foi esse short curto de alfaiataria. Ele é o off-white. Eu achei ele uma graça, bem com essa parte do cinto. Eu não sei se o cinto vem junto, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Acredito que não, senão ele estaria em todas as imagens. Inclusive, eu amei essa produção da C&A, coisa que a gente não sentiu muito na Zara, né? Na última curadoria de site que eu fiz. Eu gostei muito dessa composição. Achei super moderna, super adequada. O que me faria desistir desse short? Se ele ficasse muito curto e muito justo. Eu gosto que ele seja meia coxa pra baixo. E seja um pouco mais larguinho pra ficar com essa pegada alfaiataria, de fato. Valor R$169,90. Não acho um preço barato pra C&A, tá? Mas é o que temos pra essa peça hoje. Segunda peça que eu separei foi uma regatinha simples, que é essa regatinha verde. Mas que ela tem um preço excelente, R$59,90. E ela pode ser base de vários looks. Eu gostei que ela tem essa fluidez, tá? Na peça. Não amei essa produção, mas não está ruim, não, tá? Não amei a produção, mas não está ruim. Mas ela pode ser uma ótima base intermediadora pra vários looks. Então, um look com uma calça pantalona. Um look com blazer e ela por baixo. Alguma coisa que você consiga sobrepor com ela também. E tem várias cores. Tem no caramelo e também tem no off-white. R$60,00 é um bom preço, tá? É um preço muito bom. Coisas que eu olharia pra ter certeza de que eu compraria ou não. Se esse acabamento aqui não está muito desleixado, dando uma empobrecida na peça, sabe? Gola e essa parte também circulando o braço. Como ele é um tecido mais fluido, você percebe que ele é mais assim mesmo. Mas tem que ver se esse acabamento não está enlarguecido demais. Tipo assim, de coisa mal feita. Ou se é o shine mesmo da peça, o detalhe mesmo da peça. Mas dentro de preço, eu achei o preço excelente. Aí eu separei uma outra regata também, que está bem alta, inclusive, agora e também pro verão. Que é uma regatinha no P&B, que eu adoro. Essa aqui, ó. Tem vários modelos dela no site. Mas essa aqui, ó. Você vai usar horrores. Uma coisa que eu gosto é trazer um espelhamento. Por exemplo, você está com uma regatinha P&B. E aí você coloca uma calça, por exemplo, que tem o oposto de listra. Ou a listra também é P&B. Ah, eu amo brincar. Seja a calça branca com a listra preta, ou a calça preta com a listra branca. Ou a calça toda preta também, e uma mule, já fica lindo. Tem várias outras cores. Off-white, o verde, o bege. E ela está R$ 49,99. Eu achei muito barata. O que eu quero que você preste atenção? Questão de acabamento, mesma coisa, em relação à gola. E se você for, por exemplo, na branquinha ou na off-white, olha se não fica transparente, aquele transparente de tecido ruim. Porque o preço está muito bom, tá? E é uma coringona, assim. Ótimo para você ter no armário e fazer outras combinações de peças. Essa calça jeans oversized, eu achei linda na modelo. Acho que dá para criar um look de milhões com ela. Eu, assim, particularmente, eu amo calça jeans que ela é oversize, que ela é pantalona. Por quê? Porque fica chique, assim, não fica só uma calça jeans, né? Inclusive, esses dias, eu estava assistindo algum vídeo, não sei se era no TikTok, não sei. Aí uma moça falou assim. Peças que vão empobrecer o seu look. Um, calça jeans. Opa, não é bem assim. Porque uma calça jeans estruturada, com estrutura, com caimento. Nossa, fica super elegante. Seja com uma regatinha, seja com um blazer, seja com uma t-shirt over, fica super elegante. Que aí você faz uma compensação de estilo, que é o quê? Você traz a calça mais pesada e um escapâmbico fino, por exemplo. Cara, fica lindo. É um dos meus looks favoritos. Recentemente, eu postei, inclusive, um look com uma calça jeans que eu amei. É só você entrar lá no meu Instagram. Vou só pegar um cafezinho e continuo te mostrando as peças. Inclusive, se você chegou aqui pela primeira vez, o que você vai comentar hoje, hein? Você vai comentar looks C&A. Você comenta isso pra mim? Porque a gente desenvolveu uma técnica aqui, que é o seguinte. Eu dou uma palavra-chave. Você comenta nos comentários. Eu respondo. Eu respondo todos. E o vídeo, gente, ele... Nossa, ele alcança muito mais pessoas. Porque a gente tá mostrando pro algoritmo que aquilo que eu me propus a fazer no vídeo, por exemplo, looks C&A, de fato eu tô fazendo. Quando você comenta, você aumenta essa probabilidade. Então faz isso pra me ajudar, porque aí o vídeo vai chegar em um monte de gente. E se inscreve no canal, que eu sei que você assiste os canais e acaba não se inscrevendo. Mas é muito importante pra mim, porque valida o meu trabalho. Eu estou aqui no formato orgânico, fazendo esse conteúdo pra você. E não vai levar nem três segundos. É muito rápido. Inclusive, se você não me conhece, eu sou Letícia Secato. Sou consultora de imagem e estilo. Sou a mentora do maior treinamento de moda e estilo do Brasil, que se chama Descubra Sua Intenção, que é o DSI. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo. Não existe nenhum treinamento como o meu, inclusive, tá? As minhas alunas estão bombando. Eu quero te mostrar uma coisa. Acho que eu nunca mostrei aqui, não tenho certeza. Acho que sim, uma vez, eu acho. O DSI é um treinamento pra que você se posicione estrategicamente, desenvolva a sua intenção de imagem e tenha independência na hora de se vestir. Você não vai precisar de ninguém. Você não vai precisar comprar nada. Você vai aprender a fazer com que o seu armário, olhando pra cá porque eu tô olhando pro meu armário, ele se torne a sua boutique de luxo. Você vai amar. Continuando nossa curadoria de looks elegante C&A. Ai, gente, eu trouxe essa peça. Primeiro que eu, assim, essa produção aqui tá zero, zero de 10. Tá muito ruim. Mas você ter uma saia jeans midi... Cara, é muito coringa. Invejosos dirão que não. Tô brincando. Não é tão coringa assim. Vamos falar a verdade. É uma peça que não é fácil combinar. O público evangélico tá mais acostumado a lidar com esse tipo de peça. Mas eu, por exemplo, uso horrores da minha saia jeans midi. Dá pra trazer muita combinação legal, muito estilo. E eu amei essa saia midi jeans porque a lavagem dela tá bem tradicional. Tá bem jeans mesmo. Achei muito linda. Então, não sei se você se arriscaria. Me deixa aqui nos comentários pra saber se você usa ou não saia jeans. Eu posso trazer um vídeo só com looks de saia jeans. Mas lá no Reels. Porque aí eu faço um curtinho. Tipo, uma saia jeans, cinco looks. O que você acha? Comenta aqui se você gosta. E ela tá R$169,99. Achei um preço ok, tá? Gostei da modelagem. Não há nada nela que me fizesse desistir. Eu acho que ela tá bem bonita, sim. Deu pra perceber através das fotos. Como sempre, né? Dentro das minhas curadorias, eu sempre separo uma calça wide leg. E eu separei essa calça preta wide leg. Amei. Não gostei muito dessa produção. Mas não porque não está legal. Mas porque não faz o meu estilo. Mas eu gostei da calça. Ai, toda vez que eu passo o mouse, ele aproxima muito. Eu não queria aproximar. Gosto que ele tem o cintinho pra poder passar. Gosto que ela é fluida, é bem wide. O que eu não gostei dentro de acabamento? Tá vendo que parece que sobra aqui? Mas eu acho que é porque tava grande na modelo. Aí eles tiveram que puxar muito o cinto. Subiu o cos. Mas se tivesse esse espaço muito além, eu não gosto dentro de acabamento. De resto, o máximo que você vai precisar fazer é a barra, tá? Isso aí é muito normal. Eu gostei muito dela. Tem outras cores também. Tem areia. Olha. Olha que linda. Tá vendo a barra? Isso aqui é fácil de resolver. Vocês poderiam ter colocado uma fita, mas pode ser intencional. Porque a barra arrastando tá na moda. E tem essa outra cor aqui, que pra mim é a mesma coisa, né? Só um bege um pouco mais claro. Eu acho que ela vem com cinto. Aqui, ó. Calça wide leg de viscose, cintura alta com cinto bege. Que legal. Ah, vem o cintinho. 159,99. Gostei. Gostei muito dessa calça. Eu super compraria. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo pra você. Que dia é hoje? Nem sei. Começando novembro? Isso aí. Então pode ser que você vá na loja, se você assistir muito depois, e já tenha acabado. Ah, e separei uma calça também, pra te mostrar. Que é essa calça em alfaiataria com bolsos. Ela me lembra uma calça Oxford. Eu acho linda. Seja com tênis, como tá aqui na combinação. Seja com um slingback. Eu acho muito linda. O que que não me faria comprar essa calça? O tecido. Porque pode ser que ele fique justo demais. Não sei se ele tá tão larguinho assim, como tá nessa modelo. Porque modelos são magérrimas, né? E tá vendo que tem o cos atrás? Deixa eu te mostrar atrás. Que ele tem um elastiquinho assim. Eu não gosto muito desse tipo de acabamento nas peças. Porém, com o cinto, tudo isso seria resolvido. R$169,99? Hum. Não é tão barato assim, não. Mas é uma peça coringa. Hum. Dá pra usar bem. Fazer uma construção com colete. Fazer uma construção com colete blazer. Então, você faz um look de milhões que as pessoas jamais diriam que é uma pecinha C&A de R$169,99, por exemplo. Tá? Essa saia midinha algodão. Fiquei em dúvida se eu amei ela ou não, por algumas razões. Cos em elástico. Eu sempre acho que o elástico, a mostra, ele dá uma empobrecida. Você tem que usar algumas estratégias. Ela poderia ter um passador pra poder esconder essa parte do elástico atrás. Ela me traz uma coisa, assim, que me lembra um pouco o balonê, mas sem ser o balonê. Então, talvez, daria pra transformar um look. Olha, esse look não tá ruim, sabe? Não tá ruim. Mas daria pra gente criar um look aqui bem legal com essa saia. A questão é R$179,99. O que você acha desse preço? Se ela for 100% algodão, dá até pra justificar. Fora isso, amiga. É, teríamos que pensar, teríamos que provar, teríamos que analisar essa peça pra ver se ela não está superestimada, tá? Sempre pense nesses detalhes. Trouxe mais uma calça reta em alfaiataria. Ela é bem parecida com aquela azul, mas ela é no preto. E eu senti que ela tem um acabamento um pouco melhor. Principalmente essa questão dos bolsos, o cos, o caimento em modo geral. Posso estar enganada? Posso estar enganada? Talvez seja a mesma peça. Mas ela me parece um pouco mais estruturada, um pouco mais fluida. Um tecido um pouco mais alfaiataria do que o outro. R$179,99. É um preço de calça mesmo. Não achei nada assim, uau, fora da curva, não. Mais uma saia midi. Eu amei esse lookinho. Eu amei essa produção de C&A. Gostei bastante desse look. Super acenaria embaixo dele. Talvez eu mudaria a mule ou o mocassin. Não sei o que ela tá. É o mocassin. Mas o look tá lindo. Eu amo saia, sim. Eu acho que traz uma modernidade pro look muito legal. Amei a saia. Amei que tem passador pra você botar o cintinho. Então, se não tem um acabamento perfeito de botão, você consegue esconder. Não enxergo nada nela que me faria não comprar, a não ser o preço. R$200,00, tá? Numa saia midi, alfabetaria C&A. Um pouquinho salgado, mas a saia tá linda. A produção do look tá lindo. E fica um look que ele fica adequado, corporativo, mas ao mesmo tempo inesperado. Eu compraria essa saia. Ó, tem no areia e também tem no cru. Olha que gracinha. Eu amei esse look. Esse ficou mais legal com esse mocassin. Eu amei esse look, gente. Eu amei essa saia. Ela tá lindíssima. R$199,99. Vulgo R$200,00 disfarçada, amiga. E eu não sei se você vai comprar ou não. Eu me arrisco prová-la, sim. Porque eu achei ela lindíssima. E eu pensei numa parte de cima pra ela, que seria um coletinho. Por exemplo, eu amo esses coletinhos risco de giz. Ainda dá tempo de investir. Coisas que eu quero que você repare. Se as casinhas do botão não ficam muito abertas. Aqui não parece que tá. Mas pra quem tem muito gosto, quando coloca o coletinho, pode ser que a casinha fique um pouco esturricada. Não é legal, tá? Empobrece a peça. Então dá uma olhada. R$159,99. Não é tão barato. Eu gosto de fazer o tipo de composição. Até essa composição que tá aqui é legal, né? O coletinho, o shortinho. Não gostei tanto. Achei que essa composição ficou um pouquinho capenga. Mas com aquela saia que a gente acabou de ver, ficaria super legal. E com a calça desse colete, também ficaria super legal. Que ela está aqui. Quer ver? Vou te mostrar agora. Olha que lindo. Aqui já é outro colete. Não é o mesmo. Mas é só pra te mostrar que eu amo essa vibe conjuntinho. Assim, pra trabalhar, pra um evento corporativo, agora de fim de ano, né? Que muita gente tem, é muito legal. Valor R$239,99. É bem mais alto do que o valor das outras calças, né? Inclusive a calça jeans. Isso me assusta um pouco, porque eu não consigo entender o motivo, tá? Aí é com você, poder aquisitivo. Cada um tem o seu. Quem sou eu? Pra dizer o que você vai comprar ou o que você não vai comprar. Eu separei também pra você uma camisa de viscose, de manga, que eu acho linda. Gostei muito dessa composição, tirando o sapato. Essa calça, mais ou menos. Mas eu amo blusinhas assim, pra você compor lookinhos. Nada demais, assim, sabe? Só que ela é arrumadinha, é fresquinha, no verão é legal usar. E tá R$120,00. Podia tá R$79,90? Podia. Mas também não acho que está caríssima, não. Eu acho que dá pra gente pensar nessa composição, sim, com essa blusa. E aí eu separei também uma calça. Separei essa calça aqui, que é na mesma pegada das outras que a gente já viu. Só que ela é cinza, e eu achei linda. Eu tenho uma vermelha dela, e eu uso Horrores. Uma pegada mais Oxford, fica arrumadinho. Eu amei essa produção de C&A. Olha, gente, C&A dá um banho nas composições, tá? Tem que dar uma garimpada nas peças, porque tem muita coisa, muita. Inclusive, é uma loja que eu não costumo comprar, eu não costumo entrar. Por quê? Aqui onde eu costumo ir na C&A, que é no shopping, que fica no Shopping Vitória, é muita informação, muita bagunça, cabide pra todo lado. Eu não consigo, tá? Eu preciso de um ambiente organizado pra eu conseguir comprar looks, porque eu não compro por comprar. Loja de departamento, eu garimpo muito, porque eu já conversei com você lá no primeiro vídeo. No Brasil, loja de departamento não se comporta como departamento. Os preços são exorbitantes, ainda mais comparados com os preços lá de fora. Então, você precisa ter toda uma curadoria, porque o dinheiro não é capim. E tem muita peça que não tá legal. E na C&A, eu sinto essa dificuldade de comprar na loja, por conta de arrumação. Eu acho tudo desorganizado. Então, eu compraria muito melhor através do site, porque as produções estão lindíssimas, e eu enxerguei muito mais as peças. Essa calça está R$ 200,00. Esse macacão, pantalona, eu achei ele lindo, coringaço, principalmente no verão. Ai, tem um negócio pra ir. Coloca o macacão, que é uma peça só. Coisas que eu não gosto nele, que me faria desistir de comprar. Esse acabamento aqui da cintura. Tá vendo que tem... Tá vendo que tem alguma coisa aqui? Eu acho que é uma cordinha. Como é tudo escuro, não dá pra ver os detalhes. Mas, por exemplo, se tivesse um passador de cinto, ele já seria um pouco mais versátil. Daria pra brincar um pouco mais. Como ele não tem... Eu não gosto muito de coisa franzida, de amarração, cordinha, nada disso. Eu não gosto. Então, eu desistiria dele por isso. Mas eu insistiria porque eu gostei do preço. R$ 159,99. Um macacão preto, que me parece muito bonito. Obviamente, ele tem que ter esse caimento um pouco mais larguinho, que é o que me chama a atenção. Então, seria um ótimo candidato a entrar nas minhas comprinhas e no meu provador, sim. Essa Muscle Tea, eu tenho uma igual. Não é da C&A, é da Unique Chic. E eu uso ela horrores. Inclusive, nos últimos vídeos eu estava usando ela. Eu amo regatinhas, que você tem esse ombrinho um pouco mais estruturado, porque deixa ela um pouco mais sofisticada. Eu amei o preço, R$ 60,00. Mas você tem que se atentar à questão de transparência. Não dá pra ficar transparente, porque essa blusa não foi feita para ser transparente, tá? Repara bem se esse tecido não fica empobrecido demais, porque me parece um pouco quando eu dou zoom. Mas eu adoro a Muscle Tea. Olha que lookinho lindo. Lindo, 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 lindo. É um básico bem feito. R$ 60,00, né amiga? Às vezes até compensa o rolê. E aí, trazendo pra uma pegada um pouco mais romântica, eu trouxe duas peças. Trouxe essa blusa de manga longa e botões, que eu achei linda, 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 linda. Ela tem um toque romantiquinho por conta desses bordados que são pequenininhos. São folhinhas, tá? Ela lembra um coraçãozinho de longe, mas são folhinhas. Mas eu achei ela tão linda, porque me lembrou um linho, assim, sabe? Agora pensa, essa blusa toda fechadinha com uma corrente aqui. Essa produção aqui tá bonita também, mas eu traria algumas coisas diferentes. De repente, uma saia plissada, algo mais evazer, pra ficar um pouco mais sofisticado. Eu amei. E o preço dela tá R$ 179,99. Eu gostei do que ela me traz de equilíbrio visual, porque ela me confunde na questão de tecido. Fica parecendo tecido natural. E isso traz uma sofisticação a mais pra peça. Aí eu trouxe uma outra, que é a última peça da curadoria, que é essa daqui. Quer ver? Vai abrir agora pra você. Que ela é um pouco mais trabalhada nesses babados. Então, ela é pra um estilo mais romântico, com essa manga mais bufante. Dentro de tendência 2025, a gente tem o estilo romântico muito em evidência, né? Que as pessoas mudaram o nome pra borro. Mas o borro são toques românticos na peça misturado com acessórios mais rústicos, por exemplo. Então, essa camiseta me agrada. A minha base de estilo não é o romântico. Mas eu amo essas camisetas com babado, que tem uma manguinha mais bufante. E ela tá R$179,99 também. O que me faria desistir da peça? Eu preciso entender se esses babados, eles são mais engomados. Porque se eles não forem, quando você lavar, você pode passar o que for. Vai ficar meio que bagunçado. E isso não é interessante, porque dá uma empobrecida visualmente falando. E essa composição, reprovadíssima, eu não gostei. Isso aí, ah, te elogiei até aqui. Mas essa composição não fez tanto sentido. Eu tenho uma peça romântica. Eu coloquei uma calça jeans extremamente esportiva com um chinelo de dedo. Hum, não ornou. Mas a blusa em si tem um grande potencial. Imagina essa blusa com aquela calça Oxford azul marinho. E um slingback sem salto. De oncinha, por exemplo, bico fino. Ai, batom vermelho. Ia ficar lindo. E assim, eu espero que você consiga fazer compras intencionais na C&A. E ser elegante em qualquer lugar. Porque dá pra ser elegante com peças de departamento, sim. Um beijo. Tchau.